Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um excelente dia pra todos nós e que a gente termine lá o dia, lá por meia noite, conversando o seguinte Cara, estamos classificados, classificação tranquila, 15 pontos nessa fase de grupos de 18 possíveis Apesar do futebol não ser o melhor que a gente poderia praticar Tamo tranquilão, fizemos uma boa primeira fase, primeira fase bem acessível Talvez o grupo mais tranquilo dessa sul-americana, principalmente olhando pros brasileiros Ceará pegou um grupo mais complicado, Bahia pegou um grupo mais complicado Bragantino então, e ainda tem o risco de times ficarem de fora dessa oitava final Times brasileiros, obviamente, né? O Corinthians já foi, a gente começa nessa quarta-feira sabendo que o Corinthians foi pro caralho Então, a gente tá esperando alguns outros times brasileiros Tô gravando esse vídeo 3h22 do dia 25, do 5 de 2021 Então, caso o Fluminense já tenha ido pra sul-americana Caso outros times já tenham conseguido sua passagem pra principal competição secundária De clubes da América do Sul, principal competição secundária Principal libertador, obviamente Eu ainda não tenho essa informação, a gente vai fazer uma análise Quando a gente souber todos os terceiros colocados Pra gente entender qual é o mais difícil, qual é o mais fácil, qual é o mais acessível Qual é a maior dificuldade que o Atlético pode ter em questão de logística Então, a gente vai fazer essa análise toda claramente Se o Atlético se classificar, né? Ainda faltou o jogo contra o Alcas O Melgar tá rezando pros astros se alinharem Esse Alcas que vem se recuperando de uma situação muito chata de Covid-19 O elenco ficou realmente bem debilitado Demorou uns joguinhos pra voltar a recuperar aquela fase Que o time entrou na fase de grupos Quando você vê que o Alcas elimina o Goi e o City jogando da maneira que jogou Você fala, cara, esse time aqui vem me incomodar A questão é que chegou a crise de Covid Pegou vários dos principais jogadores do alimento Fridzevski, próprio Quinhones Skoloscano também teve Então, no final das contas, foi algo que É uma merda, é ingrato É quase injusto você falar isso Mas acabou auxiliando o Atlético De certo ponto Que você tirou basicamente um time Da metade da primeira fase Os três primeiros jogos do Alcas foram três derrotas Se criou um estigma de pior time do grupo Mas longe disso Mas, cara, vamos trocar uma ideia aqui Sobre o maior desafio do Atlético nessa partida É até curioso a gente falar sobre isso Mas a gente tem que entender, cara Da mesma maneira que a gente cobra o torcedor ser mais participativo nas ações do clube Consumir mais o clube Eu acho que a gente cobra também o clube ser mais atrativo pro torcedor E o Atlético é muito pouco atrativo em diversas maneiras Cobra ingresso muito caro Só se torcedor muito caro Não se comunica com o clube É muito complicado você ver um diretor Um presidente trocar uma ideia E explicar as intenções do clube pra torcida Então é uma relação difícil É uma relação difícil Clube e torcida Então o que o clube O que a torcida acaba se apegando no clube? O futebol que ela vê Sabe? Então é dois, três encontros semanais ali Que a torcida que ama o Atlético Paranaense A torcida que realmente está do lado Muitos pegam sócio Muitos frequentam a arena Tem esse mínimo contato Principalmente nessa fase de pandemia E apesar do momento que o clube vive Conseguindo vitórias Cara, o principal consumidor O principal cliente da instituição Está insatisfeito E isso não é algo de boa Isso é algo que precisa ser revisto Como o Atlético quer Que a torcida assine o Twitch Que a torcida assine o Furacão Play Que a torcida acompanhe o clube Se o torcedor começa o jogo irritado Por tudo que a vida proporciona a ele Complicação de marido, de mulher, de escola De conta pra pagar e de tudo mais Ele senta pra ver o jogo E sai mais irritado ainda Eu sei que às vezes a cobrança é injusta Eu sei que às vezes a cobrança é excessiva E eu tento desmistificar algumas situações aqui no canal Mas no final das contas, cara Aquela velha história é assim O cliente tem sempre a razão E o cliente está dando muita porrada O cliente está batendo na mesa Porra, ligando quase pro Procon Sabe, então o Atlético tem esse desafio Eu acho que falando Começando a falar um pouquinho de campo e bola Esse desafio passa muito por uma Maior eficiência no setor ofensivo Se a gente for pegar os jogos do Atlético Na Arena da Baixada Que eu acho que são jogos com condição mais normal Assim, campo melhor É um enfrentamento que o jogo rola de maneira mais natural Acho que a gente pode pegar vários bons momentos durante as partidas O primeiro tempo contra o meu bar foi legal O primeiro tempo contra o Metropolitanos em casa foi legal Agora a gente vai enfrentar o Alcas Mas contra o Atlético teve um momento ali de domínio bem interessante Do Atlético Contra o Cascavia é a mesma coisa Então no geral, se você olhar para os jogos da Arena Vários momentos Existe um time organizado Existe um time que troca Bem Passes Existe um time que Consegue Dialogar de maneira mais tranquila Consegue Se achar dentro de campo de maneira mais tranquila Então no final das contas Não é que está tudo perdido Mas precisa pegar isso que está certo E tem realmente bastante coisa certa Não vou dar só porrada no trabalho do Antônio Existe bastante coisa certa E a partir desse início de trabalho Que a gente entende Questão de pandemia Questão de início de trabalho Começo de temporada Poucos jogos e tal É transformar em algo mais atrativo Com mais gols Com mais chances Mais agressividade O time girando a bola De maneira mais rápida São coisas que realmente o Atlético precisa melhorar Ninguém está fechando o olho Falando que o jogo que o Atlético joga é perfeito Muito pelo contrário Quem acompanha as lives de jogo aqui comigo Vê o jogo aqui comigo Sabe o quanto porrada eu dou Dou porrada na questão de De Da transição defensiva Dou porrada na saída de bola Dou porrada na finalização Sabe E o torcedor do Atlético Cara Ele está tão Desesperado Que ele está buscando Soluções urgentes Em jogadores que acabam Não oferecendo Essas soluções Ou oferecendo Em situações quase precárias Como é o caso do Vitinho Eu tenho certeza Que a maioria dos atleticanos Não começou a achar Que o Vitinho joga pra caralho Mas o Vitinho é um cara Que faz gol Aí tu vai pedir pro cara Que espera a semana E ter esse momento de gol Não pedir No time titular Um cara que faz gol Eu entendo que é complicado Pra cacete Não entendo que é complicado Pra cacete Aí eu penso Será que isso é mérito do Vitinho? Acho que também faz parte Mas ou isso é demérito Dos outros personagens Demérito de um Nicão Demérito de um Kaiser Demérito de enfim Outros nomes que poderiam Estar jogando mais Poderiam estar entregando mais Sabe? Muita gente falando O absurdo do Jadson Que é o jogador mais criativo E tal O jogador de 37 anos Que foi ignorado Por um rival que Carece desse jogador Assim Se a gente for pensar Se a gente for pensar O Jadson Não é mais criativo Que 90% dos jogadores Do Corinthians É Mas será que é o suficiente Pra esse cara Se titular Do clube atleta Paranaense? Também acho que não Mas a partir do momento Que você tem o Nicão Cada vez Menos presente Nesse último terço É natural Que a torcida peça Ainda mais Com a memória efetiva Que existe Envolvendo jogadores Então o Atlético Tem esse desafio Como eu falei Girar o jogo mais rápido Tentar chegar mais O gol adversário Tentar marcar mais gols Tentar ser mais impositivo Frequentar mais O campo do adversário Do que se defender Marcar o gol E continuar Eu acho que é o primeiro ponto Pra relação da torcida Do Atlético E do clube Melhorar É marcar o gol E não deixar nenhum adversário Pensar Tenta marcar o segundo Tenta marcar o segundo Sabe? Eu acho que algumas decisões Na escolha do time titular Poderiam ser revistas Gostaria muito De ver o Carlos Eduardo Do time titular Acho que é um jogador Assim que é essencial Pra equipe Um jogador que Como eu falo Erra, 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 erra Mas acerta E quando acerta Costuma levar Bastante perigo Ao adversário Eu acho que o Fernando Canezinho Que é o cara que Nunca perdeu Como jogador Titular Do clube Atlético Paranense Desde que o Canezinho Começa um jogo O Atlético Não perde Então acho que é um cara Que compete De maneira muito interessante Acho que a gente pode começar A pensar Num Unicão Voltando Por uma ponta direita Já pensando Num Teranjo Numa zona central Então não sei se o Teranjo Vai ter condição de jogo Pro jogo contra o Alcas Mas são situações assim Que o clube Entende que tá indo Pra um caminho Eu acho que o clube Entende que tá indo Pra um caminho E existe um segmento Nesse trabalho E eu concordo Acho que existem pontos Que estão melhorando Pontos que estão piorando Alguns testes assim Alguns eu acho melhor Do que outros Mas no final das contas Cara O torcedor Precisa se sentir É Graciado Pelo menos Por ver o time em campo A gente não tá falando Pra mandar camisa A gente não tá falando Pra baixar preço de ingresso A gente só quer que o torcedor Termine o jogo Desligue a TV Esteja feliz E eu entendo Que em alguns momentos Existem alguns personagens Alguns torcedores Que vem sendo muito exigente Mas também eu entendo Que eles tem razão Em muitas críticas Em muitas críticas Obviamente Pode ser o início de trabalho Que lá em dezembro A gente olhe Pra tudo que aconteceu E fale o seguinte Porra irmão Era só ter paciência Que as coisas Naturalmente vão dar certo Mas Até dezembro Pode muita coisa acontecer E E é aquilo né Torcedor quer o agora Torcedor quer O jogo contra o Alca E já Com comportamento Bem diferente Beleza? Tamo junto a nós Live Três horinhas Antes do jogo Conto com a presença De todos vocês Valeu 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 Tchau 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 Tchau